Uma mescla de blues, jazz, funk, soul, rock, salsa e natural jazz. Curacao Norte Jazz Festival está batendo para cada quem algo de nansmac. E ainda aqui, a trobe está batendo presentação de artistas de grande maneira Gladys Knight, Toto e Diana Ross. O país mais jovem está batendo artistas de novo maneira Chris Berry, Sherry Diane e Casey McHugh. Remarcable está com o Tour 3 está vindo de Corsão e agora está cosechando éxito na Europa. Onde é artistas de novo que está cosechando o éxito está Esperança Spalda. Onde é artistas de novo que está trazendo a opinião do festival está batendo Mark Anthony. Para o artista que impressionou mais tanto, está batendo preso, que toca uma hora e meia mais tanto que está batendo programado. E se não é topo, ele vai seguir tocar temendo trempando. Depois de sua apresentação, ele ainda vai ser satisfeita em espera do programa de outro ano. E se não é topo, ele vai ser satisfeita em espera do programa de outro ano.